Vou perfurar sua xereca menina Aqui é o assanhado com mais uma putaria Esse é o DJ, furador de xerequinha Quando toca a batida, a novinha perde a linha Mulher, pra mim tu é um estouro Chupa minha piroca ainda Eu abri o meu ovo, lubrifica meu pau Vem sentar, vem sentar, vem sentar, bem gostoso Vem sentar, vem sentar, bem gostoso Lubrifica meu pau, vem sentar, vem sentar, bem gostoso Vem sentar, vem sentar, bem gostoso Vou perfurar sua xereca menina Vou perfurar sua xereca menina Aqui é o assanhado com mais uma putaria Esse é o DJ, furador de xerequia Quando toca a batida, a novinha perde a lenda Mulher, pra mim tu é um estouro Chupa minha piroca ainda, lambe no meu ovo Lubrifica meu pau, vem sentar, vem sentar, vem gostoso Lubrifica meu pau, vem sentar, vem sentar, vem gostoso Vem sentar, vem sentar, vem sentar, vem gostoso Caralho, DJ Glover, e esse seu lançamento de pancada aí meu mano? Cada lançamento é o mais frio, então? Não, 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 não